Uau! Gente, uma sala de paulo! Uuuuh! Uuuuh! Aí, ó! Credita! Credita! Um beijo, garotinho! Tamo ao vivo! Sou fã do seu Manda! Sou fã do seu jeito Sou fã Sua roupa Sou fã desse sorriso e Descantado Tão ao vivo! Tão ao vivo! Tão ao vivo aí! 20 mil pessoas! Ah, moleque! DVD dele! Daqui no mês! Onde vai ser seu DVD? Vou tá lá, viu? Um beijo pra vocês! Tamo junto! É isso, hein? Ele quer te levar pra arrevoada! O Eduardo de Costa! Beijo pra vocês, gente! Tamo junto! Tamo junto! É nóis! É nóis, ô! Você é paeiro? Tem um paeiro? Fumar um paeiro com o Eduardo Costa! Aí, ó! Paeiro, ó! Eu falei que ia vencer na vida! É que é o paeiro com o Eduardo Costa! O paeiro... Nossa! Pra cinquenta mil pessoas do canal vivo aí, ó! Paeiro do Eduardo Costa! Pra você ver o paeiro todo mundo junto! Pega o paeiro! Tira o print aí, família, ó! Como é que é? Dá aí! Dá aí, pra ele! Toma aí, ó! Paeiro... Que nóis, né? Que nóis, né? Tá aí, ó! Que nóis, né? Tá aí, ó! Que nóis, né? Aê, aê! Ô, eu fui vigiar e voltei, né? A bolinha vai embora, já! A bolinha vai embora! A que nóis, né? Aqui, aqui, aqui! Traz o gin! Traz o gin! Toma gin! Também! Vocês estão muito desesperados! Calma! Tem gin também! Vai acabar o bom! Tem mais o quê? Tem mais o tempo! Cadê o... Tem outro gin branco! Tem uma informação que tá numa live! ESP, Daniel, Eduardo Costa e Gui Polêmico! Aqui, ó! Tem gin também no branco! Ô, Gui! Tem cavalo aqui, ó! Tem cavalo aqui também, ó! Tem cavalo aqui, ó! Tem cavalo aqui, ó! Cavalo de bronze! Tem uma marreta aqui também! Tem uma marreta aqui também! Tem paeiro! Tem tudo! Tem paeiro! Tem tudo! Aí, ó! Um shot! Você bebe? Bebe um shot aqui! Lógico! Aqui, ó! Ah, ele é o Eduardo Costa! Tá maluco! Tem cabaraça no... Tem cabaraça no... Dois! Ai! Ui! Que bonita, meu tio! Nessa hora eu tô de pessoa lá ao vivo! Amanhã tá aí todos os sites! Vou vender amanhã aqui, ó! Vou vender no quinto! Você que é forte! Sozinho é forte! Sozinho é forte! É drink! É drink! Sozinho é pesado! É drink! Renato! O que você tem que fazer? Caralho! Aqui, ó! Só pra dar um... É! Dá uma olhada! Aí tá massa! Ficou uma arrevoada com as mulheres com as cabras! Eu não posso! Eu sou casado! A minha mulher lá de venda! A minha mulher lá de venda! A minha mulher lá de venda! Ela vai fazer uma co... O que é isso? Seu pau nunca vai... Aqui, ó! Aqui, ó! O short aqui, ó! O short aqui, ó! Esse é pesado! Cadê, cadê? Cadê a quinoa? Toma ali bico! Toma ali bico, filho! Respeta a foda! Respeta a foda! Aqui, ó! Vai! Oferecimento! Quinoa! Toma! Toma publicidade! Toma publicidade! Você quer marketing aqui! Acredita! Onde é que a pessoa pode achar? Que você vai conseguir encontrar algum lugar no Brasil já! Outras das lojas do Brasil! Esse é ele, gente! E o da minha mãe também! O que você tá bebendo? O que você tá bebendo? Fala pra sua avó que essa pizza não tá com nada! Essa aqui que é a bebida de momento! Não! Só pega a cachaça ali! Aqui, ó! Aqui, ó! O que você tá fazendo? Tá bebendo cachaça de cidão! Olha lá! Quinta lá atrás! Leandrão! Olha o alô aí, pô! Olha aqui, ó! Ô, gente! É só segunda-feira ainda, né? O que você tá fazendo? Ah, velho! É só que a gente tá fazendo! Ele que aparece no... Mas, velho! Até que hora? Até que hora, velho? Vai, pô! Ô, você tinha que vir aqui! Vem aqui, pai! Vem aqui, pai! Você guarda o corre! Nossa, tá bem legal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem aqui! Vem aqui! Ô, Renatinho! Cadê o nosso cameraman aqui? Toma! Toma! A gente é o Eduardo Costa da nova geração! Muito legal! Que é isso, cara! Ele é igual a gente, cara! Ele é igual a gente, cara! E quando as pessoas ficam quando vê a gente, eu fico aqui e eu não acredito que ele tá do meu lado. Então, canta aí! Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado da sua roupa Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Todo mundo na live, todo mundo faz live aí Com você, sou fã da vida Tem que respeitar, tem que respeitar Paola, eu te amo, Paola Paola, eu te amo, Paola Paola, eu te amo, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, pô Aê, Paola Vem, Paola Vem aqui, Paola Vem aqui, Paola Vou preparar, vou preparar Sente aqui no microfone Caralho, papo de microfone, pô Ai, tô nervoso, cara Vou pedir em casamento agora, hein, Daniel Vem cá, vem cá Vem aqui, que eu vou pedir em casamento agora Calma Eduardo Costa cantando no meu casamento Ele cantando Ele cantando no meu casamento Toma Vem, amor Vem aqui, amor Ó a boa porra Vem, amor Aê, abraçada de palmas pro meu afim Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampar sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã, caralho Sou fã do meu Sou fã do seu Com a morelinha da vida Daqui o bacete Amém Capão, meu casamento Acabou, já foi Pronto É nóis, papai Ô, beijo, filha da puta Dá um beijo geral da live aí Tamo junto ao vivo aí Geral, um beijo pra você Segue no Instagram aí Arroba e vale o posto Eu tô tomando isso aqui Ah, moleque Porra, esse moleque é demais, né? Não, tá ao vivo aqui